Gente, é com grande alegria que eu venho fazer esse vídeo hoje pra vocês. Eu estava ansiosa pra fazer esse vídeo e graças a Deus hoje eu estou aqui pra falar um pouco sobre o meu emagrecimento e sobre jejum intermitente. Já postei fotos nas redes sociais falando, tô de jejum, tô de jejum intermitente. Muitas, muitas pessoas falando, Fran faz um vídeo falando do jejum e tal. E hoje eu estou aqui pra contar o meu relato, como foi que eu emagreci esses 6 quilos. Na verdade foi mais 6 quilos, gente, foi quase 7 quilos. Eu quase caí da balança quando eu subi e vi que tinha emagrecido esse tanto. Mas eu já estava esperando, assim, a gente, eu não sou muito de subir na balança. Eu vejo pelas minhas roupas. Então eu percebi que as minhas roupas estavam muito folgadas e quando eu subi na balança, eu tive a certeza que realmente eu tinha emagrecido muito. Pra mim, quase 7 quilos é muita coisa sim, pessoal. E num período tão curto pra mim, tipo assim, eu superei todos os meus recordes. Mas estou bem feliz. Pensa numa pessoa feliz. Eu vou lá no guarda-roupa, vestir minhas roupas, eu pego qualquer roupa. Qualquer roupa fica bem. Por quê? Porque a gente, quando a gente está mais magra, assim, tem aquelas banhas aqui do lado, né? Qualquer roupa fica excelente. É muito bom. É muito, assim, uma felicidade que não tem tamanho. E antes de contar como foi que isso aconteceu, já quero pedir se você não está inscrito aqui no meu canal. É aqui embaixo, tá, gente? Nesse quadradinho vermelho, você clica nele. Aqui está cheio de dicas. Além do jejum intermitente, que é muito bom pra emagrecer, tem várias outras dicas. E não se esqueça já de curtir esse vídeo. Então vamos lá. O que é o jejum intermitente? O jejum intermitente, gente, o nome já diz. É jejum. É você não comer. Lá, eu sou evangélica e na minha igreja a gente pratica, assim, o jejum. Não dessa forma como eu fiz. Mas a gente tem o hábito de jejuar. Às vezes um período menor, mas a gente já tem o hábito de jejuar. É a abstinência da comida. É você não comer por um determinado tempo. Você toma água, assim, você só não pode se alimentar. Comer, né? Comer, comer, comer. E esse tema, jejum intermitente, eu vejo... Eu andei até dando uma pesquisada na internet. Eu vejo que ele é muito polêmico. Ah, Fran, mas eu tenho que comer de três em três horas. Então muita gente não concorda porque diz que é uma forma muito agressiva. Que esse negócio de passar fome não tá com nada. Que você tem que comer de três em três horas. Eu não estou aqui pra isso. Eu vou deixar aqui no box de informações links de estudos de médicos que eu acompanho. Médicos requisitadíssimos. Jejum é você ficar sem comer. Intermitente é quando você tem essa pausa. E existe vários protocolos de jejum intermitente. Por exemplo, existe o protocolo de ficar 12 horas. Outro protocolo diz pra você ficar 16. Outro diz pra você ficar 18. 20 horas, 24 horas sem se alimentar. Só tomando água. Por que que eu resolvi fazer o jejum intermitente? Fran, tu dá tantas dicas de alimentação, de chá. E não tava funcionando? Não estava funcionando pra mim. Talvez o meu caso seja o mesmo caso que o seu. Vamos lá. Por que que eu engordei assim? Não foi de repente, tá gente? Foi um relapso? Foi sim. Mas pra você ver como é fácil pra gente engordar. O que que aconteceu? Desde o ano passado, eu estou muito... Gente, mas é muito tumultuada de serviço. Com o crescimento aqui do canal do YouTube. Eu moro num sítio, como vocês podem ver. Eu crio vários animais. E eu resolvi fazer um jardim. E eu tenho uma horta enorme. Então assim, gente. Esse ano pra mim, eu tô meio que atropelando as coisas. Entendeu por quê? Porque é muita coisa pra uma pessoa só. Então muito serviço. Eu estou com um projeto gigantesco. Vou já falar quando atingir aqui os 500 mil. Eu vou divulgar pra vocês o que que eu estou fazendo. O que que eu irei fazer. Então um projeto grande. Torçam aí por mim. E me ajuda a chegar aos 500 mil pra eu contar logo a novidade pra vocês. E com isso, gente. Eu dei um relapso geral na minha alimentação. E também nas atividades físicas. Tipo, eu tava fazendo atividade física. Uma, duas vezes na semana. Quando dava. Por quê? Porque eu ia dormir meia noite. E acordava às 5h30 da manhã. Então eu já acordava cansada. E aí eu não conseguia fazer atividade física. Não conseguia treinar. Não conseguia malhar. E aí a minha alimentação também. Quando eu ia comer. É assim. Eu não tinha um planejamento com a minha alimentação. Acabava comendo muito carboidrato. E nisso eu engordei assim. Eu dei uma enchida. Minhas roupas estavam. Quando eu vestia. Ficava todas com papo aqui. Sabe quando você tem um papo aqui? Pois é. E tava bem complicado. E aí vocês aí do YouTube. Começou a perguntar. Eu falo, tu tá grávida, gente. Isso pra mim foi um tapa na cara. Mas eu agradeço muito a vocês. Porque a gente às vezes tem que ser chacoalhado mesmo. Pra gente ver. Porque às vezes a gente não se dá conta. Que tá gorda. E você continua comendo. E continua sem fazer nada. Porque se as minhas roupas não estavam servindo. É porque tinha. Tava errado em algum lugar. Minhas roupas não tinham encolhido. Né, gente. Cá entre nós. E aí foi quando eu decidi fazer o jejum intermitente. Aproximadamente três semanas atrás. Hoje que eu estou gravando esse vídeo. Eu estou com 20 dias de jejum intermitente. Não sei que dia esse vídeo vai ao ar. Mas aí eu decidi fazer esse jejum. Porque eu falei só um jejum mesmo. Pra dar um jeito nessa banha que tá ultrapassada. Gente, o primeiro dia de jejum. Eu consegui fazer 12 horas de jejum. Eu parei de comer 6 horas da tarde. E fui comer somente no outro diafra. Mas esse não valeu. Porque você dormiu. Gente, pra vocês terem noção. Como eu vou dormir muito tarde. Eu comia várias vezes à noite. Eu era daquela que comia de 3 em 3 horas. Então assim. Eu tava muito, muito viciada na comida. Meu Deus do céu. Toda hora eu tinha que comer uma coisinha. E aí comia uma fruta. Eu quero fazer um vídeo específico. Só falando da frutose. Que é o açúcar da fruta. Ele engorda, gente. Tem várias frutas que engordam muito. E mesmo assim foi muito difícil. Porque o meu problema, pessoal. Não é o café da manhã. Não é o almoço. É a tarde. A tarde eu sinto uma fome de leão. A noite então. Meu Deus do céu. A noite eu tenho muita fome. Muito assim que eu tinha que me amarrar. Pra eu não comer. Segundo dia foi difícil. O terceiro dia já foi mais relax. Eu já tava mais controlada. E de lá pra cá, pessoal. O que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu me surpreendi muito. Muito, muito, muito. A sensação que eu tenho é que alguém furou um balão. Eu tava como um balão. E parece que eu esvaziei assim. Graças a Deus. Estou muito bem. Hoje, hoje, já com 20 dias de jejum, eu consigo fazer até 20 horas de jejum intermitente. Eu vou intercalando. Pra resumir, pra um vídeo não ficar muito longo, eu tô fazendo duas refeições. Ou eu almoço e lancha, ou tomo café. E minhas refeições são completas. Eu continuo ainda estudando o que que eu vou comer. Quais as vitaminas. Quais os pratos que eu devo comer pra ter todas as vitaminas que o meu organismo necessita. E outra coisa também que eu senti, assim, na pele. Na pele, foi o meu controle sobre a comida. Gente, é incrível. É incrível. Hoje, graças a Deus, eu vejo a comida ali. Pra mim, tanto faz. Eu vou dormir, eu não tô com aquela neura. Ai, meu Deus, eu tenho que comer lá, lá, lá. Amanhã e tal. Já pensando. Gente, acabou. Eu me sinto tão leve. Eu me sinto tão bem. É incrível, assim. Parece que dá uma clareza na nossa mente. Porque a gente fica tão viciada com a comida que você não consegue ver outra coisa. Mesmo você, entre aspas, fazendo regime. Você fica com aquela neura. E com o jejum, não. Você desapega. O nome é esse. Eu até anotei aqui, pessoal, os benefícios do jejum intermitente. Além dele ajudar a emagrecer muito. Ele diminui os quadros inflamatórios crônicos no nosso organismo. O jejum intermitente também influencia na longevidade. Reduz a pressão arterial. Sim, graças a Deus. Melhora a sensibilidade à insulina. E tem ação cardioprotetora. Fora vários outros benefícios do jejum intermitente. Vou mostrar agora aqui o resultado na minha barriga, gente. Pra vocês verem o antes e o depois. Porque eu fico só vendo a minha barriga antes e o depois. Porque isso me deixa extremamente feliz. E quero que vocês vejam agora. Minha barriga ainda não está no tamanho que eu desejaria. Porque eu ainda estou muito sem tempo pra praticar atividade física. Gente, olha lá o tamanho. Olha lá. Uma blusinha dessa, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Essa blusinha, ela tava assim tão colada. Tão colada que ela não me cabia. Então, agora, ó. Ela tá folgadinha. Minhas roupas estão todas folgadas. Olha lá. Vou chegar aqui pertinho da câmera. Olha lá pra você ver. Ó. Mostrar aqui pra vocês, ó. Então, essa é a minha barriga. E eu vou deixar aqui do ladinho pra você ver a minha barriga antes. Como é que ela tava também, tá bom? É meio vergonhoso. Mas a gente tem que mostrar, pessoal. Porque ainda tem muita coisa pra melhorar. Mas eu continuo no jejum. Mas é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Se você tiver dúvida, deixe aqui nos comentários. Que eu prometo fazer outro vídeo. Esclarecendo as dúvidas de vocês. Compartilha esse vídeo. Porque jejum intermitente é a saúde. E o emagrecimento é muito rápido. E o emagrecimento é muito rápido.